Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, onde nós vamos comer os famosos pastéis de natas ou de Belém. De Belém, não. Como você preferir, de natas, né? Pois. E nós vamos... De Belém, só em Belém. Só em Belém. E nós vamos harmonizar com o que, Júnior? Budeiros. Júnior Budeiros. É, deveria ser o vinho do Porto, né? Também é uma outra harmonização tradicional, mas eu vou arriscar nessa daqui. Eu trouxe um vinho chileno, com a uva sorrião blanca, do Vale do Casablanca. Mas é um vinho... É uma vinícola orgânica e é um vinho late harvest, é uma colheita tardia. Então esse vinho é aquele que as uvas ficam no pé por mais tempo, ela pacifica, perde água, fica quase uma uva passa no pé e eles vinificam dessa forma. Super concentrado, cheio de açúcar, cheio dos complexos. Vai ficar bem bacana. Vamos lá então para os pastéis de natas. Os pastéis de natas, porque de Belém, só em Belém. Isso aí. Esse pastel é um pouco diferente do que eu estou acostumado a ver. O que a senhora fez aqui? Não, não é de carne, não é de... Mas ele não vem assim, com esse polvilhado, com esse açúcar. Polvilhado. Lá em Belém eu comeria assim ou não? Pois. Só que lá em Belém eles te metem o açúcar e a canela na mesa e tu podes... Ah, perfeito. Vamos lá, Julião. Hermínia, eu gostaria de... Então a gente está na fase final, não é? É a última bola. Então vamos blindar. Ah, vamos blindar. Vamos blindar aí, eu sou taraja. Quero a sua opinião desse vinho. Ele tem aqui a uva... O primeiro vinho que a gente tomou era um Sauvignon Blanc também. Então ele tem aquela notazinha herbácea que eu falei que ia combinar bem com o pimentão, com os temperos do vinagrete. Você também percebe ele um pouquinho aqui. Essa uva pacificada, esse aroma mais adocicado, quase lembra um mel, né? Vocês eu não sei, mas eu vou experimentar com o pastel. Vamos lá, vamos lá. Para ser bom tem que fazer bigode, hein? Nossa. Eu não sei se eu choro, se eu converso, se eu levanto e vou embora. Essa nata dá uma manteiga nesse vinho. É o conjunto, né, Marcia? A sua memória olfativa que remete à infância, essa coisa toda, né? A nata que você comentou. O conjunto com o vinho, né? A estrutura do vinho, esse monte de... Tem muita fruta, como a gente falou, né? Ele comentou da fruta mais passada, fruta em calda. Quase compotada. Isso aqui junto com a canela também. Eu senti que a canela, que tem aqui, tem um pouquinho, ela deu uma... Deu um toque diferente também no paladar junto com o vinho. Ficou bem agradável. Não sei se ficou melhor do que com o Porto. Porque eu não tenho uma memória muito recente de Porto com bolinha de nata. Pastel de nata, perdão. Mas essa harmonização eu acho que não ficou tão à altura das outras duas anteriores. Mas ficou bem equilibrado. Eu acho que respeitou bastante o paladar. Eu não sei até que ponto ficou devendo para o vinho do Porto, não. O Lácrima, né? Que é o vinho que a gente mais toma na sobremesa, que é o Lácrima. O Porto Lácrima, que é aquele branco, mais adocicado. Eu acho que ele não ficou devendo nada. Parabéns. Eu vou dizer o seguinte, eu entendo o que o Junior está falando. Eu estava até em dúvida quando eu experimentei o vinho, que eu não senti ele... Ele é doce. É. É que o pastel de nata, em geral, é muito doce. O seu pastel de nata não é tão doce como outros que eu já comi. Então, acho que por esse motivo, conseguimos aqui buscar a harmonização. Se fosse um pastel de nata natural, natural que eu quero dizer, outros que eu já comi, né? Que eles estão bem mais doces, talvez esse vinho não conseguiria acompanhar. Agora, o vinho do Porto, muito embora mais doce que esse, posso estar errado. Mas ele não tem tantas características aromáticas e gustativas diferentes. Um leque, né? Esse vinho aqui é um leque, né? Sim, sim. Que compôs... Ele trabalha a tua coisa degustativa bem ali, forte. Ele compôs aqui com esse pastel de nata específico, né? E ficou, na minha opinião, maravilhoso. Então, eu entendo o que o Júlio está falando, ele não tem, talvez, não teria a doçura, mas talvez com esse aqui, que não é tão doce, eu senti que pra mim... Deu um pastel de nata um pouco diferente, né? É, um pastel de nata diferente. Que não tem aquele açúcar, não é melado. Não é melado, é. Que eu adoro, assim, menos doce. Dandermínia, muitíssimo obrigado. Foi um... está certo. Não está já me puxando o saco, não é? Não, não, não. Estou sendo honesto mesmo. Ai, que bom. Márcia, eu queria a sua opinião. Olha, foi... Você como nossa convidada, qual das três harmonizações pra você foi a melhor? Então, eu tô... E aí, dá pra responder isso. Então, eu fiquei aqui pensando, enquanto você estava falando do pastel de nata, né? O Júnior falando aqui do doce, do Porto, do Nermírio, do... E aí, eu olhei e fiquei lembrando de todas as sensações. Então, assim, eu não consigo dizer, esta foi melhor. Eu acho que, assim, houve um acerto, sabe quando dá match, né? Isso é moderno, viu? Dá match. É, moderninha ela. Então, tipo assim, o prato estava perfeito com o vinho. Eu não consegui sentir, tipo assim, ai, vou falar que tá bom. Não, estava incrível. Estava assim, todos eles, né? Meu, eu quero participar de todas. Agora, eu quero fazer a mesma pergunta pra Dandermínia. Qual que a senhora preferiu? Se tem algum que a senhora preferiu mais. É, é difícil, viu? Todos ficaram muito perfeitos. E vocês estão de parabéns. Vocês me deixaram, assim, eu estava um pouco cética com a história. Né? Porque eu fui pega de surpresa, né? Essa galera jovem que quer me meter aí nesse negócio de tomadinha, né? Mas, olha... A senhora viu que esse aqui foi o toma todas, né? Não foi uma tomadinha. Não, né? É mais do meu tempo. Toma todas. E, ó, vou falar, Júnior, você tá de parabéns, eu não te conhecia. Você nunca havia experimentado os meus pratos, não é? E você foi lá. Achou, né? Achou o vinho. Pegou. Pegou. E todos estavam maravilhosos, mas você fechou assim, pá, com chave de ouro, o pastel. De natas. Porque de Belém, só lá em Belém. Bom, eu faço minhas palavras aqui da Márcia e da Hermínia. Eu não consigo eleger um melhor. O primeiro lá, o vinagrete com polvo. Foi maravilhoso com aquele vinho. Eu não acreditei que ia ficar tão bom. Ficou maravilhoso. A gente parecia em montanha-russa, né? É, é, é. O segundo prato, que foi o bacalhau. Que prato é esse, dona Hermínia? Eu vou ter que vir aqui muitas vezes comer esse prato. E vou vir. E vou trazer aquele vinho. Sem precisar pagar a rolha. Faça você também. E o que foi também esse último aqui, né? O Díder. Nessa aqui você deu uma sorte, hein? Que o pastel não tava tão doce, né? É, eu tava com medo. Aí você... Mas fala que todo bom moleiro também tem sorte, né? Não, mas eu acho que... Mandou bem em todas e mandou perfeito na última. Gente, antes de eu terminar, eu queria explicar pra vocês esse vinho. E agora falando do nosso último vinho, o Emiliana. Também do nosso parceiro Bom Vivan. Um vinho com uma relação custo-benefício absurdamente boa. R$71,00 esse vinho aqui. E se você for associado em Wine, R$60,00. Então, associe-se já. E eu quero aqui terminar agradecendo aqui a nossa convidada, Márcia. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Foi excelente aqui suas observações. E compôs a mesa aqui de uma maneira excelente, né? A gente tinha quem contava piada e quem ia dar piada. Lógico, porque a gente ora contou, ora riu também, né? Hermínia, não tenho palavras pra agradecer. Foi maravilhoso, maravilhoso. Tá de parabéns, realmente. Esse bacalhau a lagareira é tudo, tudo, né? Desde o vinagrete e até o pastel. Ai, foi uma agradável surpresa. Eu tava um pouquinho cética, mas... Foi bom. Muito, muito bom. E Junior, não só obrigado, como parabéns, né? Com tantos elogios hoje você... Com certeza, Junior. O Junior vem mandando bem todos os animal dinners, né? Mas vou pegar ele. Ele vai dar mais uma regada aí. Pra tu ficar um pouquinho melhor... Se é que seja possível... Não, eu vou ocupar nada. Em Portugal. Pessoal, é isso aí. Terminamos aqui mais um Animal Dino. Espero que você tenha gostado, dado boas risadas e ficado com água na boca. Pra você vir aqui, não é? No Tonel... Bistrô Lusitano. Tonel Bistrô Lusitano. Eu já sabia, mas isso aqui eu fiz de propósito. Tonel Bistrô Lusitano. Rua Henrique Dunan. 1081. Pertinho do Shopping Morumbi. Isso. Se você tá aqui na região do... Pera um minuto, Armênia. Nós estamos acabando a gravação. Se você tá aqui na região do... No Shopping Morumbi, não é? No Raganá, aqui. Venha fazer essa experiência gastronômica. Você não vai se arrepender. Fala pra dona Hermínia que você assistiu o vídeo. Que você não vai pagar a rolha. Desde que... Esqueci. Como é que faz? Bota no teto. Bota no teto. Bota no teto. Mas você é brasileiro. Bota o golinho aqui de... Só um minutinho. Só um minutinho. Não, não, não. Só um minutinho. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve. Dá um like aqui. Dá um like se você curte o vídeo. Siga a gente nas mídias sociais. Bota o botinho pra ele. E eu é o seguinte. Peraí, peraí, peraí. Tem que falar mais coisa. Tem que falar... Clica no sininho. Clica no sininho. Deixa os comentários se você vier aqui. Entendeu? Indica o restaurante pra gente fazer essa experiência. E... Esqueci o resto. A sua melhor experiência no mundo do Rio. Siga. Siga. Ele vai. Combinado não seria melhor, viu? Mince. O tranco. Bavo. Vezinhos. Bavo. Tão. Tau.